Como é que é pessoal? Samuel Mira aqui mais uma vez para o último, o derradeiro episódio da primeira temporada de Assim ou Assado. Vocês já sabem, eu sou aquele curioso sobre a língua portuguesa que quer sempre tirar as dúvidas que tem e para isso tenho sempre aqui o grande Marco Neves. Chegámos aqui ao último. Mas correu bem, não foi? Para mim foi uma honra já aqui a conversar. Para mim também, grande, grande honra e temos aqui aquilo que eu diria um PSA por falta de expressão em português. Temos de encontrar aqui uma expressão. Public Service Announcement. Temos um aviso oficial, um anúncio, que daqui a poucas semanas, ainda não sabemos exatamente o dia, vai acontecer uma coisa que costuma ser ao contrário. Mas este podcast transforma-se em livro. Vamos ter um livro. Sim senhora, sim senhora, temos aí um livro, man. Para mim é uma estreia. Para ti é uma quinta-feira. A minha estreia foi aqui o podcast, mas acho que vai ser giro. A minha é uma estreia fazer um livro em conjunto com outra pessoa, isso é uma estreia. Ah, ok, ok, ok. Então vai ser engraçado. Vamos ver o que é que as pessoas dizem, não é? Sim, para mim é um grande sonho no sentido do objetivo de chegar mais às pessoas e de secretamente querer ter mais voto na matéria em relação às ideias que eu gosto de divulgar. Sim. É um bocado isso. Essas ideias também estarem disponíveis, desta vez também em formato de livro, que eu sinceramente sinto que existe falta desse contraponto. Sim, porque os livros muitas vezes vão para o lado do é assim. E nós queremos mostrar que é assim ou assado e acho que este livro vai ser importante. E os livros, nós sabemos que estamos a falar disto aqui nestas conversas, mas há certas formas, como é que eu vou dizer, o livro muitas vezes torna as ideias mais confortáveis, porque a pessoa pode estar a ler, até às vezes a solunhar e é outra maneira de chegar às pessoas e fica, não é? Se calhar daqui a... eu sei que isto parece um pouco, talvez possa ser um pouco utópico, mas nós imaginamos sempre, se calhar daqui a 50 anos uma pessoa vai a uma biblioteca e encontra um livro, não sabemos, não é? Enquanto que os podcasts, é mais difícil, não é? É uma coisa que depois vai ficando para trás, portanto o livro dá-nos aquela sensação de que aquilo que estamos aqui a conversar pode ficar um pouco mais no tempo. Sim, sem dúvida. Eu queria também aqui fazer uma pequena observação barra sublinhar aquilo que eu sinto que quero fazer enquanto missão, que é não banalizar, lá está o gramar shaming e como se fosse permitido um certo ódio. Por causa da língua, não é? Na língua. E podem achar isso muito conservador, da minha parte. Mas o ponto que eu gosto de chegar é que a língua que nós, a maneira como nós falamos, é a nossa identidade. E um ataque a esse tipo de cenas, mesmo que seja de forma leve, e eu não estou a ser menino nesse sentido, eu aguento estigar-me se estou gordo, está tudo bem, mas estamos numa era em que há uma atenção especial para tudo e mais alguma coisa no que consta a seres gordo, seres assim, seres assado, e na língua não. Na língua é tipo, é pá, daqui a bocado não posso ter nenhum ódio de estimação. Porque acho que há uma ideia errada de que a língua é algo que a pessoa controla, ou seja, ah, tu devias falar como eu, porque uma coisa é o aspecto da pessoa, outra coisa é a língua, tu tens este aspecto, não podes controlar. Agora, tu tens a língua, há muita coisa, eu falo bem, falo bem, então tu podias escolher falar como eu, porquê que não escolhes? E não é assim, as coisas não funcionam assim, ainda, as pessoas têm muita ideia que há um sotaque certo, que é um, enquanto que na parte da escrita, da gramática, nós podemos dizer, há aqui um padrão, na questão do sotaque não faz sentido nenhum, é uma coisa, ainda agora, ontem, não foi com português, foi com uma inglesa que escreve livros sobre a língua, no fundo é como nós agora vamos fazer, mas ela escreve já há muitos anos sobre como escrever bem, como escrever bem um texto, como traduzir bem, e ela, por acaso não me lembro se ela é inglesa, se é americana, enfim, é de língua inglesa, e ela deu uma entrevista à televisão, e ela pronunciou as vogais de uma maneira como se costuma pronunciar na terra dela, bem, foi trucidada por pessoas, não se pode dizer assim as vogais, tens de dizer como nós dizemos, e ela depois, mas ela defendeu-se muito bem, disse, vocês vão para o outro lado, porque eu pronuncio as vogais como eu quiser, vocês estão a mostrar ignorância, e é isso que nós devíamos sublinhar, é estar a gozar com o sotaque da outra pessoa, ou estar a gozar com a maneira como a pessoa usa uma palavra que já vem da família dela, que vem da identidade dela, mostra a ignorância sobre a maneira como as línguas funcionam, as línguas não são essa pedra que todos temos de nos aproximar daquela maneira de falar, as línguas são variáveis, há muitas pronúncias certas, há muita maneira de pronunciar, se a minha avó me dizia uma palavra de certa maneira, eu se for, posso até usar outra palavra noutro contexto, na faculdade, na escola, mas se eu estou a falar com ela, porque é que eu não posso falar com ela, ela sempre falou comigo, porque é que ela é menor que as outras pessoas, não tem nada, não, não, portanto, esta expressão que tu usaste logo no primeiro episódio do grammar shaming, que é uma expressão inglesa, é só para picar, ficou para picar, mas é uma coisa que existe, em todas as sociedades europeias, mais até na Europa do que nos continentes, há muito esta ideia de que há uma camada certa, uma camada que fala bem e os outros deviam mudar, e nós devíamos, ao contrário, devíamos todos aprender a ter uma atitude com a língua muito mais aberta, muito mais real e humana. Porque, por exemplo, eu vi-te no programa que tiveste do Fernando Alvim, e banaliza-se esse joguinho de qual é o erro que tu odeias, e quando é o erro que tu odeias, nunca é qual é o erro que tu odeias tu dizer, é qual é o erro que tu odeias ouvir outras pessoas dizer, e isso implica uma superiorização, tu não gostas daquela pessoa dizer, mas que és tu para falar dessa pessoa? Eu toleraria, se fosse, eu não gosto nada de dizer esta palavra, sou mal, eu não gosto de eu dizer esta palavra, agora, tu não tens nada a ver com o que é que não gostas, pessoas que dizem assim, pessoas que dizem assado. Quando é que há dos erros que as pessoas, já não lembro, do que é que nós... São os de sempre, ou é o treu, ou é o... Ou o grama, eles começavam a falar da grama nesse programa. Das gramas, os gramas... Mas principalmente o treu, sim, é verdade. Sim, e é preciso, e isso é quase inevitável, quando se faz um programa para o público sobre a língua, as pessoas gostam de falar dos erros dos outros, não há muito a fazer. E eu às vezes tento não, como é que eu ia dizer, é difícil estar neste equilíbrio de falar sobre a língua e não cair nesse erro, mas é difícil. Porque pá, eu sei que pode parecer aqui um discurso muito Gandhi e todos paz e amor, mas a cena é... Qual é a palavra que tu mais gostas? Sim, já fiz essa... Qual é a palavra que tu mais gostas, Marco? Que tens essa palavra? Eu já fiz essa pergunta, eu acho que é... Deixa-me pensar... A palavra que eu mais gosto... O problema é que eu gosto de quê? De som? De... Podes dizer, eu por acaso, eu tenho, não é pelo som, até acho que nunca rimei, não é uma palavra muito fácil de rimar, mas pelo que ela significa, eu tenho essa resposta já pré-concebida, que a minha palavra favorita é equilíbrio, é a palavra que eu gosto mais, é com qual me identifico. Não é uma palavra que sou bem, está a ver? Mas é a palavra que eu gosto mais. Eu ia por uma coisa mais familiar, de filho, talvez, porque lá está, agora estou numa idade que tenho os meus filhos pequenos, é o que eu me vou lembrar-lhe, mas eu percebo. Sim, mas a minha situação é essa. Vais a um programa e não é essas as questões que metem. Não. Pessoal, liguem, digam a vossa palavra favorita. Não, qual é o erro que tu odeias ouvir as pessoas dizer? Sabes que eu já perguntei alguma vez aos seguidores do blog qual é que era a palavra favorita, fiz isso, e sabes qual é que foi a que as pessoas responderam? Foi uma também muito banal. Amor? Não, não, não. Banalem cá em Portugal. Só os portugueses é que respondem aquela palavra. Saudade, já. Exatamente. Não. A palavra mais feia, diziam, a palavra que as pessoas votaram por ser mais feia, é basalhoca. Pois. Mas pronto, por causa do som, não sei o que é que... Mas aí não era o erro, aí era a palavra mais feia. Eu também acho que é engraçado, nós pensámos qual é que é a palavra mais... Mas as pessoas irritam-se porque não gostam da expressão ou porque supostamente é um erro? Aí, qual? Deste que eu disse agora? Não, não, não. Das várias... Quando as pessoas... Porque estão a pensar que são erros. Ou seja, enfim... Não, porque pois é. O que temos estado aqui a fazer, em imensos episódios, é dizer, olha que se calhar afinal não é um erro. Sim. E agora, ainda te irrita? Mas eu digo sempre muitas vezes que as pessoas podem ser... Atenção, não há língua nenhuma onde as pessoas não se irritem com as coisas. Por exemplo, uma que nós falámos num dos episódios que é o comer. As pessoas irritam-se muito. E eu digo... O que eu tenho de dizer é uma coisa. Ninguém pode evitar irritar-se. Como é que eu ia dizer? Ninguém pode evitar não gostar de uma expressão. Agora, o que a pessoa tem de perceber é que o não gostar daquela expressão, o achar que aquela expressão só é usada por estes ou por aqueles... As pessoas podem não gostar das pessoas. Infelizmente é assim. Nós temos de assumir que a sociedade é complicada. O que a pessoa não pode dizer é que aquilo é um erro gramatical. Ou seja, aquilo não é um erro. Agora, a pessoa pode não gostar. Não sei se concordas. Não, mas tu estás a dizer o quê? Ah, as pessoas não podem evitar. Então também se quiseres não podes... E tu e se eu disser? Ah, as pessoas podem não evitar não gostar de uma certa cor de pele. Infelizmente isso acontece. Não, o que eu quero dizer é... Está bem, eu percebo. E até concordo. Mas digamos que no caso da língua temos de dar pequenos passos. Portanto, eu diria que temos de aceitar que a pessoa diga não goste daquela palavra, mas também temos de explicar que o facto de não gostar não quer dizer que seja erro. Temos de começar por aí. Estás a perceber o que eu quero dizer? É uma questão de estratégia para tentar abrir as mentalidades às várias formas de falar. Não podemos logo começar por cima. Temos de dar esse passo de dizer tudo bem, tu não gostas da palavra, tu não podes é dizer que é erro, por isto, por isto e por aquilo. Porque objetivamente não é erro. Mas o ponto que eu quero chegar é que eu não me importo. Qual é a comida que tu não gostas de comer? Eu não gosto de favas. Ninguém diz, eu não gosto de pessoas que comam favas. Exato. E aí eu percebo. E aí é uma boa forma de explicar isto. Nunca dizes, aliás, mesmo se tu quiseres criticar o português dos outros, há aqui vários princípios que podes usar. Primeiro, nunca fazê-lo em público. Não há razão nenhuma, não há nenhuma, como é que eu ia dizer, nenhuma justificação para tu numa discussão no Facebook, ou para tu numa discussão no Instagram, ou tu numa discussão em público, dizes, isso está errado. Podes sempre dizer à pessoa em privado. Olha, eu por acaso acho que aquela expressão que tu usaste não está certa. E depois a pessoa responde. Se tu disseres em público, estás a atacar a pessoa. Estás a pô-la em xeque. Por isso, para começar, independentemente de tudo o resto, a primeira sugestão, a regra, se quiseres, é não atacarás o português dos outros em público. Depois, quando estamos a falar de uma pessoa em particular, claro que depois em público podemos discutir, como nós estamos a fazer, eu acho que isto é certo, isto está errado. Claro, dizer-te, como acontece muitas vezes no Facebook que eu vejo, a pessoa está a discutir sobre a guerra na Ucrânia, e de repente vai um, olha, disseste essa palavra mal, para lhe tirar o tapete de baixo, não é? Tu não sabes falar português. Entre partidos políticos tem havido muito, eu às vezes noto que as pessoas começam sempre a criticar, da maneira, até por exemplo com pessoas que nós podemos não gostar, Donald Trump, acho que poucos gostam dele, mas eu acho que estar a atacar da maneira como ele fala não faz sentido nenhum. Quer dizer, há tanta coisa que a pessoa pode criticar, porque é que vai criticar da maneira como... É a maneira como ele aprendeu. Não tem a ver com a identidade, para que é que vamos atacar nesse aspecto em particular? Há tanta coisa para atacar, portanto, para começar a não atacar o português dos outros diretamente. Depois, sim, vamos discutir, será que está certo dizer o grama? Será que está certo dizer a grama? Eu gosto deste... Enfim, mas uma coisa que estavas a dizer, e eu acho que tens razão, se calhar devíamos discutir isto, pondo-nos nós na... Há uma palavra que eu diga e que se lá não devia dizer. Exatamente. Se calhar olhar primeiro para os nossos erros. Eu posso dizer, e se calhar aquelas coisas que as pessoas, ai, és um professor, não devias dizer. Eu muitas vezes vou ao supermercado e peço 200 gramas. Claro que depois, se for preciso, vou dizer se vamos escrever, tendo em conta que isto há uma certa tradição no padrão escrito, podemos evitar isto na escrita. Mas temos de reconhecer aquilo que fazemos. Pronto. Não sei se concordas. Concordo, concordo. No terceiro ponto, e aí sim é difícil, as pessoas, de facto, porque... De onde é que vem esta irritação? Isto é algo curioso. Isto não é só cá em Portugal. É muito europeu, mas não é só em Portugal. De onde é que vem aquela ideia de que as pessoas dizem 13, está mal. As pessoas dizem isto, está mal. Vem porque, durante a escola, muitas vezes as pessoas ouvem, às vezes mal, como nós chegámos a dizer. Pensam que ouviram uma coisa, mas não foi bem aquilo que ouviram. Mas tiveram aquela... Muitas pessoas têm aquele orgulho, eu vou falar bem. Durante... E chegam àquelas conclusões, isto está certo, isto está errado. Vou usar sempre o que está certo. E ficam com um certo orgulho muito pessoal de que eu falo bem português. Isto associa-se ao facto da língua ter ficado muito ligada à construção nacional na Europa. Ou seja, Portugal escolheu o português, a Espanha escolheu o espanhol, que não é a única língua, nem pouco mais ou menos. E então há uma certa ideia, um certo moralismo de que a pessoa, se é bom cidadão, tem de falar aquela língua daquela forma. Portanto, junta-se o orgulho muito pessoal de não dar erros a esta ideia de que o bom cidadão fala assim e temos este moralismo. O moralismo linguístico é muito difícil de combater. Nós às vezes temos jogado um bocado de várias maneiras para conseguir abrir um pouco os olhos às pessoas sobre isto. Ah, deixa-me aqui dizer uma coisa. Que é, nós para a próxima temporada tencionamos refrescar aqui um pouco a situação e tentar ter convidados aqui connosco. Dos que eu anseio mais é alguém da parte dos dicionários. Sim, já tem nomes na cabeça. Tu consegues-me afirmar que pode haver algum dicionário desses mais conhecidos que no momento da decisão é uma pessoa são duas, são três, são dez vai a votos. Eu tenho muita curiosidade nisto. Sim, e vamos trazê-los cá porque há vários tipos de dicionários. Há o dicionário, por exemplo, da Academia de Lisboa que tentou ser o dicionário padrão. Isto, se uma palavra está neste dicionário, está certa. Tentou ser quase o dicionário oficial. E este, muito útil para quem trabalha em tradução, para quem trabalha em... Mas, a verdade é que o dicionário integrou palavras que as pessoas muitas não gostaram. Eu vou dizer uma série de discussões. E eu confesso que não sei exatamente o processo mas nesse dicionário em particular há sempre lexicógrafos que ficam com ou seja, dividem as palavras entre si cada um faz o seu trabalho e depois no fim em equipa votam no que é que fazem. Mas são equipas limitadas. Ok, muito limitadas. Porque... E há dicionários que são pessoais. São uma pessoa que faz. Historicamente, aliás, o tipo, o normal era que o dicionário fosse... Os primeiros dicionários portugueses são dicionários de autor. Portanto, é aquela pessoa que fez o dicionário. E essa pessoa vai usar o português dela. Porque eu tenho aqui uma ideia em mim que eu acho que deve haver ali dentro destas dez pessoas, não sei, que elas devem birrar com certas palavras. É possível. e eu penso assim, se chegámos já à conclusão definitiva que o povo é quem mais ordena e o dicionário apenas limita-se a organizar aquilo que o povo mais ordena, eu neste momento com a internet eu consigo ler o povo. Se cá com o dicionário antigamente eu não conseguia. O que eu quero dizer é se eu escrever uma certa palavra que não está no dicionário e aparecerem 30 mil resultados no Google de pessoas que escreveram isso não será este mais soberano do que este? Do dicionário destas dez pessoas? É uma escolha, é um trabalho como é que eu ia dizer? Essas dez pessoas estão a tentar registrar as palavras mais comuns o significado mais comum e usam muito o que estavas a dizer que é o que se chama a linguística de córpora ou seja que é o plural de corpos que é uma palavra um bocadinho no fundo vão ver o que é que se usa o que é que se usou e hoje em dia os dicionários estão muito mais abertos do que estavam há uns anos mas depois há também mas eu acredito que hoje em dia um dicionário geral é menos útil precisamente por causa disso nós temos acesso a tudo isto agora o dicionário vai recolher os significados que por vezes não são assim tão fáceis de perceber ao analisarmos o uso da língua na internet agora há dicionários de especialidade dicionários por exemplo do uso da língua jurídica o uso da língua técnica o uso da língua aí os dicionários têm um papel muito importante e vão continuar a ter os dicionários gerais eu não penso que eles percam ou seja devem continuar neste caminho que estão a fazer de serem muito mais abertos e de serem uma fotografia e não uma ordem podem no fundo organizar essa informação de qual é que é o sentido que a palavra tem porque uma coisa é é que tu vais pesquisar uma expressão na internet e encontras 30 mil casos mas isso não quer dizer que tu sabes exatamente o que é que aquela palavra significa em cada um daqueles casos tinhas de estar a fazer uma análise profunda portanto os dicionários têm esse papel de recolher os vários sentidos e tentar pô-los lá agora não podem é dizer por exemplo agora vamos vou horrorizar mas não sei quantas pessoas há uma palavra que muitas pessoas dizem que está a ser mal usada por todos que é sempre uma coisa curiosa quando está a ser mal usada por todos o que é que isso quer dizer toda a gente é burro então a palavra é a seguinte é quando tens uma e sabes quando nós tentamos dizer uma palavra às vezes ela escapa senão quando tu queres começar uma coisa dizes despoltar e há muitas pessoas que dizem esta palavra está mal porquê? porque tem uma granada supostamente quando tu para que ela comece tu vais despoltar para dizer a verdade eu já estive a falar com pessoas que percebem granadas e dizem que isto não é bem assim isto é um argumento um pouco mal explicado mas muitas pessoas dizem não se pode dizer despoltar só podemos dizer despoltar sem o de mas a verdade é que tu vais à internet pões despoltar e encontras 30 mil casos ou 40 mil casos e muitos deles são discursos cuidados são discursos pessoas que reviram os textos são discursos e não há ninguém que interpreta aquilo mal portanto aquela palavra tem aquele significado porquê que não pode ficar nos dicionários tem de ficar é o sentido que as pessoas lhe dão porque aquela minoria que acha que por uma razão qualquer técnica militar aquela palavra não devia ter aquele sentido não está a perceber bem como é que a língua funciona a palavra até pode ter dado um erro pode ter partido de um erro de interpretação mas acabou assim a palavra dizimar a palavra dizimar começou com eliminar 10% dos soldados era esse o sentido que a palavra tinha originalmente claro que depois deixou de ser usada assim e hoje ninguém acha que dizimar está mal usada portanto as palavras não estes saltos e temos de ter alguma enfim é muito ingrato porque quando nós discutimos isto assim do outro lado e como tu é quase a pessoa até fica quer que eu ia dizer mais porque do outro lado dizemos sempre mas é preciso ter cuidado com a língua e eu digo é preciso ter cuidado com a língua mas a língua é esta que nós temos não é outra coisa qualquer exatamente mas é uma enfim por exemplo vamos à palavra fragância sim fragância sim é um erro agora já estou a tentar como tu me disseste fragância já me atrapalhaste não te quero entalar tem calma o que os dicionários dizem isto é que estamos a cantar no meio da gola o que os dicionários dizem é fragrância sim e o fragância não está dicionarizado fragância não está dicionarizado mas se nós pesquisarmos no google acredita que vais encontrar 30 mil resultados de fragância durante anos e anos e anos nomes de músicas nomes nomes que há de fragâncias mesmo no mundo das fragrâncias chamam-lhe de fragância também é um bocado como o espilhar que é uma alternativa mas lá está o espilhar já foi dicionarizado é este ponto que eu quero chegar porque fragância já é dita há tantos 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 anos que parece que é mais uma vez a história dos ouvidos mocos não quer saber essa para mim ultrapassa os limites e eu quero eu quero tentar dar aqui para além de ser usada durante anos e anos e podemos ver o povo a dizer em pesquisa a escrever ver muitas pessoas a usar desde sempre e tudo bem podes invocar ah vem de fragrância também tem lá o grante grante fragrância mas isso às vezes não quer dizer nada os erros estão no sítio muito facilmente é muito fácil não não e deixa-me só dizer que é também vem de fragrância para os espanhóis e sabes como é que se diz o espanhol sabes como é que os espanhóis dizem fragrância dizem fragrância olha fez o caso também de perguntar que em português o correto é de acordo com as constitucionais perguntar muitas pessoas escrevem mal porque também os erros são muito difíceis às vezes ouvir na questão mas os espanhóis também dizem perguntar também vem da mesma palavra é exatamente a mesma coisa e mais curiosamente ainda não estou a dizer para as pessoas agora perguntar é o que está nos dicionários também podemos usá-lo mas o historicamente se nós formos às primeiras edições dos livros do século XIX século XVIII e por aí fora aparece também muitas vezes perguntar por acaso é uma palavra que entretanto essa perdeu-se mesmo se fostes agora ver na internet já é um pouco mais raro teres esse R fora do sítio e outra palavra Emiratos acho que é Emiratos ou Emiratos o que é que tu me dizes? olha digo-te antes de tu dizeres o que vais dizer digo-te uma coisa a diferença entre Emiratos e Emirados é só para isto é uma explicação técnica antes da discussão é quase nada o que é qual é que é a diferença nós olhamos para aquela para aquelas duas palavras e pensamos isto é uma letra que é diferente mas na verdade não é uma letra não chega a ser não chega a ser é uma letra claro a letra é diferente mas não chega a ser um som completamente diferente a única coisa que muda naquele som é algo muito particular aqui nas cordas vocais ou seja nós dizemos aquele som exatamente da mesma maneira mas com o D nós as cordas vibram um bocadinho e com o T não vibram é só isso é só essa a diferença portanto é só para contextualizar agora diz-me tu o que é que não, não mas o que eu vou dizer é que eu acho que há muita gente que diz Emiratos até porque também estamos muito habituados à palavra inglesa Emirates com T mas verificamos que o português dito dicionarizado registra mais o Emirados mas recentemente Porto Editora chegou-se à frente parabéns Porto Editora parabéns por ter aceito esta palavra Emiratos já está no dicionário mas não estava significando Emirados então estava não, não Emiratos era o erro Emiratos era o erro mas o que é que estava no dicionário não diz que é sinónimo Emiratos agora diz que é sinónimo mas deixa-me aqui só dizer uma coisa engraçada que é pronto só aqui para finalizar em relação ao Emirado Emirato o sufixo ado é mais abundante que o ato por isso é mais natural mas também há casos de dupla grafia como Vizirato ou Vizirado e agora Emirato passou também a sê-lo a ser correto por força da errada pronúncia escrita na comunicação social fragância estamos à espera estamos à espera da fragância estamos só à espera se Emirato passou a sê-lo por força da errada pronúncia escrita na comunicação social mas para que mesmo aí por acaso eu aí tenho de mesmo nesse reconhecimento que é feito para uma pessoa que não sei quem foi mas aqui João Neves em ricos em ricos ciberdúvidas até conheço os ciberdúvidas são muito simpáticos muito mais abertos do que nós pensamos ciberdúvidas é daqueles recursos que nos dão as várias explicações e há outros países onde os mesmos recursos são muito mais fechados portanto temos sorte com os ciberdúvidas mas o que eu queria dizer é que mesmo aí nesse discurso passou a ser aceito pela pronúncia errada portanto o errado lá está não há maneira mas enfim nós também somos educados para a existência desse padrão e é muito mais fácil para explicar o padrão dizer isto está errado isto está certo e é quase uma forma natural de falar nós temos é de explicar para começar precisamente como começámos este episódio explicar que pelo menos por exemplo na pronúncia nas palavras eu acho que nós podemos discutir se aquela palavra é mais adequada se não é quando estás a criar uma música sabes que há palavras que caixam ali que não encaixam agora estar a falar da pronúncia das palavras do sotaque das palavras e atacar as pessoas por isso isso pelo menos isso que nós temos de reconhecer que é um grande erro e pode ser mesmo ofensivo e sempre foi as pessoas às vezes dizem hoje ofendemos-nos com tudo sim é verdade que às vezes nós exageramos mas a verdade é que as pessoas quando alguém dizia tu não sabes falar porque a pessoa falava da maneira como os pais falavam isto sempre ofendeu não é uma coisa nova isto sempre foi que estamos a atacar de facto a identidade daquela pessoa a identidade familiar a identidade regional o que quisermos e já agora se as pessoas quiserem dizer então mas qualquer dia não nos entendemos é mentira nós entendemos nós entendemos aliás há hoje menos diferenças do que havia entre nas várias regiões do país as pessoas falam hoje de forma muito mais parecida do que falávamos antes também concordo concordo nos termos que se usam nos termos e na pronúncia até a pronúncia nós conseguimos perceber o sotaque do norte mas ele é muito mais diluído do que estava há umas décadas portanto se estamos a falar cada vez mais de forma mais próxima não há perigo nenhum nós nunca nos vamos deixar de entender as pessoas entendem-se portanto é quase uma neurose se quisermos usar esta coisa de que temos de falar todos com a mesma pronúncia para nos entendermos não temos nós entendemos quando queremos entendermos se eu tiver duas pessoas que têm o sotaque exatamente igual um é do Mefica e o outro é do Sporting não se vão entender nunca enquanto que podem ter sotaques muito diferentes podem até falar línguas diferentes se quiserem entendem-se vão encontrar uma maneira de se entender de conseguir chegar a outra pessoa muito bem vamos aqui agora passar para uma cena engraçada uma palavra que eu costumo dizer constantemente adoro dizê-la mesmo tendo noção que não está adicionalizada algumas pessoas gozam com isso vamos ouvir-o aqui numa entrevista a dizer essa palavra todos os teus fãs querem saber a resposta a esta pergunta que história é essa tu não gostaste de fruta nem de legumes e teres sido subordenado por 100 escudos para comer um abacate é verdade é verdade é verdade estás bem informado fruta sempre me causou repugnação repugnação deixaste aí mesmo aqui está ela e a palavra repugnação causa repugnação a algumas pessoas exatamente a palavra repugnação causa repugnação a algumas pessoas e eu irei continuar a dizer essa palavra repugnação supostamente a única hipótese será repugnância repugnância e não existe repugnação se eu pesquisar repugnação vou encontrar imensos resultados nos nossos olha DN no DN o Papa Francisco o músico britânico sempre expressou em entrevistas a sua repugnação em torno da bababá olha sigo notícias identificadas todas as vítimas mortais uma maneira de mostrarem repugnação pelo ato terrorista mas sabe o que é que as pessoas vão dizer quando disser isso vão dizer o seguinte ah, isso é porque os jornalistas escrevem mal olha, olha queres que eu repita queres que eu repita esta cena queres que eu repita o jornalista escreve mal que diz assim passou também a sê-lo por força da errada pronúncia escrita na comunicação social exato mas eu vou dizer só uma coisa repara é verdade que às vezes os jornalistas escrevem mal no sentido em que não se explicam bem com todas as profissões atenção os jornalistas estão especialmente expostos as frases estão mal construídas não se percebe bem usam enfim há muitas formas de escrever mal mas quando uma palavra e aqui é o critério que as pessoas acham que vale tudo não é valer tudo quando uma palavra como estava a dizer é usada de forma regular sistemática ao longo de muito tempo em todos os meios essa palavra existe agora será que é legítimo eu dizer que gosto ou não gosto dessa palavra? deixa-me agora ir por outros exemplos sabes qual é o sinónimo de relutância? relutação e as duas no dicionário? estão as duas no dicionário repara que relutação muito pouco muito menos gente usa do que se calhar vê lá muito menos gente usa relutação que repugnação e de certeza que as duas não apareceram ao mesmo tempo sim sabes qual é que é o sinónimo de observação? observância observância essa conhecia e as duas apareceram ao mesmo tempo? é impossível podemos investigar sabes o que é uma implicância? é uma implicação mas há pessoas que têm implicâncias com as palavras sim e todas essas estão bem não é? todas e uma vacação? vacação? sim é o que? é uma vacância ok e agora pergunto-te porque é que repugnação é tão repugnante para algumas pessoas? sério pergunto-te qual é a tua opinião? não faço mesmo ideia não faço mesmo ideia é porque lá está deve ser tão usada que cai no cai no no goto negativo no goto negativo de ser um erro que observam constantemente enquanto relutação como se calhar é menos usado tu se calhar até vais ficar na dúvida se é ou não porque não foste confirmar não é? olha as listas de erros as tais que nós falamos já falámos aqui sempre já existem há muito tempo as listas de erros em geral incluem as palavras que as pessoas de facto estão a começar a usar ou já a usar há muito tempo porque senão também não estavam nessa lista não é? e são listas que mostram muitas vezes o futuro da língua como eu acho que já dissemos num dos episódios desta temporada deslobo eu que falámos disso no final do Império Romano quando o latim já estava a desaparecer também havia pessoas que escreviam não se pode dizer em latim não se pode dizer isto toda a gente anda a dizer isto esta palavra não existe esta palavra não existe esta palavra não existe não era a repugnação mas era a repugnação do latim essas listas são quase o certificado nascimento das línguas latinas ou seja do português do espanhol do francês porque aquelas são as palavras que as pessoas estavam a usar e que usaram e começaram e no fundo deram origem às nossas línguas e por isso no fundo quem está contra estes usos está simplesmente a atacar o mecanismo mais natural das línguas exatamente eu também acho eu também acho por acaso é assim também para uma segunda temporada atencionamos ter algo que tem a ver com sugerir palavras que não existem não é o caso porque eu não sou o único a dizer repugnação e eu para estar a dizer repugnação é porque ouvi em algum lado durante anos eu não inventei a palavra repugnação mas isso é uma coisa curiosa mas há umas que eu quero inventar lá está se tu tivesse inventado a palavra repugnação é um pouco tem a ver com aquilo que acabaste de dizer se tu tivesse inventado a palavra repugnação ninguém se queixava ah não achas tens toda a razão é bem visto é bem visto as pessoas queixam-se porque lá está como acabaste de dizer é uma palavra pode não estar no dicionário já é usada por um suficiente número de pessoas para que a pessoa se sinta bem a dizer eu não faço isto exatamente é mesmo isso porque as pessoas dizem ah o Camões inventou esta palavra Shakespeare inventou esta palavra o Samuel Kidd inventou esta palavra ninguém se queixa da palavra em si que foi inventada queixamos-nos é quando há um grupo de pessoas que usa a palavra e nós não queremos dizer eu não sou é verdade aquela distância que queremos fazer mas vamos inventar palavras acho que faltam aqui olha por exemplo esta atitude esta atitude perante a língua não há palavra nenhuma para isto olha excelente ideia excelente ideia é isso mesmo olha acho que estamos bem para este último episódio estou muito motivado e com ideias diferentes para tentarmos exprimir um pouco mais aqui os dilemas da nossa língua e vamos falar com outras pessoas acho que também é importante e o livro também depois vai dar origem de certeza a discussões e a pessoas que acham que é assim e nós dizemos que é assado e por isso também podemos depois também ter mais essas acho que vai ser vai ser bom ok pessoal então olha não se esqueçam vamos recapitular podes dizer relutância podes dizer relutação podes dizer repugnância mas não podes dizer repugnação podes dizer observância podes dizer observação podes dizer podes dizer repugnância repugnação não podes dizer implicância podes dizer implicação podes dizer repugnância mas não podes dizer repugnação podes dizer vacância podes dizer vacação podes dizer repugnância Mas não podes dizer repugnação Fiquem bem Até à próxima edição